Olá galera, trazendo mais um vídeo canal do Manicoreft, vou fazer uma mineração no tema de hoje. É, o tema é esse, né irmão? Vou tentar fazer. Vou fazer uma palha. Peraí galera, talvez eu vou trazer outra série, né? E também, o DJ que é a Sandra. Vai terminar a mensagem agora. Porra, não vai ter folha mesmo. Aqui eu tenho que fazer uma pá. Vou fazer de diamante logo, só pra ser mais rápido. Aqui que eu tenho que fazer o moscano. Eficiência. Vou pegar o dedo aqui, porque pode vir mais um encantamento. Vamos ver. É, vamos ver o que é o que é isso. Aqui. Fiz noção de como ficar a busca 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 Fiz noção de como ficar a busca